Música Saímos de Puerto Santa Cruz com a intenção de chegar em Rio Galegos. Seriam apenas 254 quilômetros rumo sul. Rio Galegos é a capital da província de Santa Cruz. Assim que saímos, rodamos sem muitas expectativas quanto a novidades na ruta. Afinal de contas, já rodamos muitos e muitos quilômetros nesta mesma Ruta 3. O que mais ela teria para nos mostrar? Enfim, não esperávamos encontrar nada de diferente na Ruta 3. Já vimos tudo. Só que nós esquecemos de que estamos na Patagônia. E a Patagônia é assim. Está sempre cambiando. A quantidade de animais neste trecho é espetacular. Os guanacos em tamanha quantidade que invadiam a pista o tempo todo, nos obrigando a triplicar o cuidado. Precisamos, inclusive, praticamente parar o tortuga. E mesmo assim o bicho só sai da frente com a buzina. A Patagônia está querendo aprontar. Não é hora de se atravessar a rua. Você teve mesmo que frenar, né? Você não perde. Tem que cozinhar, porque ou ficou parado olhando. Ficou totalmente parado. Ah, lá tem mais ainda. Então queria sair. Tem mais aqui desse lado. De novo, um grupo bem grande aqui. É? Olha, esse dois aqui é pequeno. Confiante, Zé. Mais um, mais um 3. Não esperávamos encontrar nada de diferente na Ruta 3. Já vimos tudo. Só que nós esquecemos de que estamos na Patagônia. E a Patagônia é assim. Está sempre cambiando. A água está verde. E vermelha. Cambiar é o termo que mais ouvimos em toda a Patagônia Argentina. Significa mudar. Um, dois, três, quatro. A quantidade de animais nesse trecho é incrível. Guanacos. Emas. E mais tarde, até mesmo, Flamingos e Patos. Simplesmente incrível. Olá. Nós somos Max e Miriam. E estamos viajando em nossas ortugas rumo ao sul. Quem sabe nós vamos chegar no Ushuaia. Ele está logo ali. Vem conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Dê seu like. Seu comentário. Clica no sininho para que você seja notificada. Todas as vezes que tiver vídeo novo. Lembre-se de compartilhar os vídeos para que outras pessoas possam descobrir nosso canal. Obrigado. Que coisa, não? Tem água de montão aqui, ó. Ah, tem uns flamingos lá. O espetáculo era tamanho que Rio Galego chegou logo. Nenhum trecho passou tão rápido como esse. Valeu demais. Aqui a gente está chegando em Rio Galegos. E vai ter um controle aqui. Controle de ruta. Bem-vindos. Zona de Wi-Fi aqui, ó. Controle policial. Guarda-meria nacional. Vamos pegar os documentos, né? Eu acho que sim. Se ele perguntar. É, se ele pedir. Aqui já temos os documentos. Olá, buenos dias. Pode seguir? Olha, até luego. Simplesmente seguir? Simplesmente seguir? Que coisa. Tá bom. Nem quis ver nada. Nem quis ver nenhum documento. E aí, hein? Pode seguir. Vai. Olha na minha cara honesta. Na nossa cara honesta. É, Punta, Loiola, Rio Grande, Ushuaia. Falta pouco agora. Falta pouco agora com Ushuaia, vai. Estamos quase. Falta bem pouquinho agora. Falta muito pouco. Olha o costadeiro. Rio Galegos. Os argentinos falam Gagegos. Por causa dos dois L juntos. Que tem som de J. Rio Galegos é a capital da província argentina de Santa Cruz. O município possui mais de 80 mil habitantes. distante cerca de 2.800 quilômetros de Buenos Aires. É conhecida como Cidade dos Ventos. Devido a frequentes massas polares oriundas da Antártica que passam pela cidade que apresenta um relevo plano e seco. Última grande cidade argentina antes do Estreito de Magalhães. Ela dista apenas 64 quilômetros do Passo de Integração Austral. Que é o complexo fronteiriço na Argentina com o Chile. Que possibilita o acesso por via de balsa ao arquipélago da Terra do Fogo. Ou Tierra del Fuego. Assim como está a cerca de 670 quilômetros do nosso destino final, Ushuaia. Capital da província de Terra do Fogo e cidade mais austral do mundo. Rio Galegos para nós é muito grande. E nada com vida diva. Nós chegamos cedo lá. Só mais 64 quilômetros e estaremos no Passo. Foi fácil decidir seguir direto para a fronteira. Estaremos no Chile ainda hoje. Me deu um friozinho na barriga. Isso deu sim. Quando? Agora? Agora. Só de imaginar que daqui a pouco a gente vai estar na barreira. Lá na fronteira novamente. E são duas. Logo uma em seguida a outra. Primeiro você passa para a Argentina. Para a Chile. E depois para a Argentina de volta. Serão controle policial. Cruze Ferro Cargill. Não tem mais um controle policial. Um na entrada e outro na saída. Ao que parece os caras estão fazendo a siesta mais. É, eu acho que estão mesmo. Não tem ninguém aqui fora. E hoje a gente alcança a fronteira com o Chile. Falta muito pouco. Vamos ver como é que vai ser essa passagem agora. Tem uns amigos que passaram antes. E falaram que tudo que está cru. Sem processar na geladeira. Eles vão segurar. Então, carne, fruta. Essas coisas aí. E vamos ver. Nós temos alguma coisa. Quem sabe a gente processa antes de passar. Vamos ver. Vamos comer até explodir. Comer até explodir, né, Márcia? As montanhas vinha aparecendo ao longe. Os guanacinhos sumiram, né? Não vimos nem um guaná. De repente, não tem mais nenhum. Nem carneiros. Nem maras. Nem maras. Nem emas. Por enquanto. Daqui a pouco começa a ficar ali. Daqui a pouco enche de novo. Que nem na outra vez. E hoje foi o dia que a gente mais guanacos e emas vimos, né? É. Muito. Na rota inteira. Perto da cidade, menos. Saindo fora da cidade, muito, muito, muito. O tempo inteiro. E perto. A gente já está bem perto da fronteira, Max. Essa aqui é aquela primeira casinha que eu mostrei pra vocês. Estamos a 41 quilômetros. É. Não é tão perto assim. Balança de... Onde é nacional. Onde é nacional. Mas essa é a primeira daquelas três que eu mostrei pra vocês. É. Acho. E aqui é a segunda. A gente chegou. Estacionamento. Então, vamos embora. Passo Internacional. É aqui, ó. Integración Austral. É aqui. Tem que parar em algum lugar por aqui. Tem que parar em algum lugar por aqui. Tem que parar em algum lugar por aqui. Tem que parar. Proibido estacionar. Então, vamos embora. Não, é. Passo Internacional, Austral. Controle. Controle complicado por todo o veículo. É aqui, então. Tem que parar em algum lugar. Tem que ficar atrás desses caminhões. Aí, é difícil saber se eles estão numa fila ou não. Acho que é uma fila. Será que está numa fila? A gente tem que parar aqui, então. Tem que parar aqui, então. O rapaz da alfândega, ele foi muito solícito e nos instruiu certinho o que podíamos fazer. O mais importante é o documento que preenchemos à mão. Se tiver alguma dúvida, simplesmente diga que leva comida e deixa que o fiscal decida. Se disser que não tem e ele encontra, você vai pagar uma multa. Se disser que tem e ele nada encontra, tudo bem. Pode seguir sem problemas. Demos a saída da Argentina. Demos a entrada no Chile. Falamos o que tínhamos no carro. Pediram para processar as frutas que tínhamos e os ovos cozinhar. E, é. Vamos ver o que eles vão segurar e o que não. A maçã eu fiz purê. Purê de maçã. E os ovos a gente cozinhou. Vamos ver. Agora é esperar. E nos deixaram passar. Tudo tranquilo. Declarado. Fizemos tudo o que eles mandaram, né, Max? Tá tudo certo. A gente passou na boa. Você tem uma velocidade máxima para caminhões acima de 3 mil quilos? E aí, vamos ver que eles terminamos. A gente tem um tipo de derrapagem, né? Tem um tipo de derrapagem. Legal! falta muito pouco o problema é que daqui a pouquinho tem outra fronteira mas tá bom, vamos lá você vai voltar para a Argentina antes de chegar no Ushuaia é duas fronteiras já são sete da noite e o sol não se foi ainda tá longe de sete horas da noite vai às nove, né? às nove nove e meia, por aí cada vez mais tarde agora, né? quanto mais perto do Ushuaia e quanto mais pra dentro do verão ele tá se pondo mais tarde cada dia, né? Puerto Natal Escuta Arena, nós vamos depois primeiro o fim do mundo e agora aqui, né? é nós vamos para fim do mundo terra do fogo bora lá santo sebástia cedo sombrero primeira angostura primeiro o quê? angostura primeira angostura? tá no GPS lá? é são seis quilômetros são emas olha lá várias, várias, várias e mais outra ali se você olha nesse campo aí é quilômetros e quilômetros, né Marcos? não e do pasto bem bonito com os cordeiros e às vezes algumas demas é bem legal a visibilidade de hoje tá 14 quilômetros é bastante e dá pra ver que é dá pra ver bem longe tá muito bonito e eu acho que já é água da Bahia no estreito de Magalhães que nós vamos atravessar com a balsa, né? eu acho que ali já é o estreito de Magalhães ali dá pra ver um pouquinho da água já o azulzinho Passo San Sebastião essas são cidades dentro do Chile, né? e aqui é o Porto estamos chegando no Porto para a balsa isla Tierra del Fuego ok termino do caminho a 500 metros o caminho termina, Max puta delgada vamos ver agora como é que é pra atravessar o dia tá acabando será que a gente atravessa hoje ainda? acessa o vestido ele tá chamando ele tá chamando? é nós vamos atravessar hoje ainda? sim uau olá olha o bichinho vai assim na festa agora? sim olha que bonitinho olha que bonitinho olha que braço uau uau Até a metade, vamos lá. Até a final? Até a final? A metade, ele falou, não foi? Metade? Foi, foi. Eu entendi, metade. Por isso, eu não esperava que a gente estivesse pegando essa balsa hoje. Juro pra você. Sim. Lembra o que eu falei pra você? Se me enganou. Falou pra mim, é? É. Ah, tá bom. Estamos na balsa. Será que a gente pode descer? Acho que você tem que descer. Sem planos e ideia de onde pernoitar hoje, fomos seguindo e seguindo e seguindo. Pronto. E logo chegamos na balsa. E agora? Meio confusos e atordoados com todos os acontecimentos do dia. Entramos. É muita aventura pra um dia só. muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias. Música 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 Música